E aí pessoal, beleza? Aqui Fernando Braseiro e hoje vou apresentar para vocês um joguinho Muito bacana, que marcou minha época de Playstation Monster Rancher, que me lembro do anime Battle Card É bem bacana esse jogo, ele tem um jogo de estratégia Vocês vão lembrar um pouco de Yu-Gi-Oh! entre outros jogos do tipo O anime é baseado num rapaz que entra no mundo dos monstros que ele conhecia de videogame e tudo mais E lá eles enfrentam as forças do mal Pois é, nesse Battle Card, a princípio existem também os bons e os maus Mas aqui é mesmo uma liga, é um torneio e tudo mais que acontece Você vai melhorando, é um jogo de cartas, a la Magic, o Yu-Gi-Oh! tradicional, enfim Como que funciona? Cada carta gasta, vamos dizer assim, uma certa quantidade de mana Vamos chamar de mana, não lembro o termo certo À medida que o jogo vai desenrolar, vamos olhando Daí elas vão fazendo ataques, defesas, causam efeitos e tudo mais Só que pra habilitar esse mana, tu tem que descartar outras cartas Então cada carta que tu sacrifica, que tu descarta, tu vai gerando mana Agora vamos ver aqui o nosso personagem padrão, né? Vamos olhar o nosso nome, que vai ser o Retro Nosso nome na maioria dos jogos Aí, vamos no médio, né? Pra não passar vergonha no Hard, também não se prevalecer no Easy Eu moro numa fazenda, esse aqui deve ser meu vô, meu tio, meu pai Bem acabadinho, carequinho, barbudo Chegando não sei o que É o aniversário de alguém, não sei se é o meu de alguém Ah tá, é o aniversário de alguém, vamos dar um presente Tá, essa parte de conversa aqui é muita enrolação Eu quero chegar na parte das tretas mesmo Vamos ver Eu quero poder conversar com alguém Pra começar a fazer uma luta Ah, deu um... Como é que é o nome? Um buquê de rosas de aniversário pra... Seja lá quem for Beleza, nossa, mano Curie, tá, Curie, o Retro e eu Meu personagem acho que não aparece Ó, esse aí é um tabuleiro That is a monster plate Isso aqui é onde que a gente joga o... O batalha de monstros Ah, não tem o... Como é que é? It does even few half Só metade do espaço Tá, acho que ela não deve ter colecionado Ah, try... Tá Pelo que eu entendi Ela não tem todas as cartas Nem metade E ali ela quer colecionar Ah, a Phoenix Card Seria a carta... Tipo um exódia da vida Desse... desse jogo E também tem no... No anime... A Phoenix Seria tipo... Que eles buscam pra realizar o... Milagre na luta final E tudo mais Então ela já tá referenciada aqui Ó, a carta... Oh my, a Phoenix Card Ó... O Retro deu pra ela Então tá... Vamos lá, vamos ver Que ela tem... Além da Phoenix Card Mas pra ter a Phoenix Ela deveria ter também As... Os ataques e tudo mais Não deveria ter só o monstro Ó... Algo aconteceu Lançaram as cartas ali Pedirinho para arm A mágica acontece O que tá acontecendo? As cartas se foram? Oh, there's a story Sobre essa pedra Se colocar todas as cartas de monstros nesse lugar Ah... Vamos para o paraíso dos monstros Até hoje achei que era um conto de fadas Então a menininha foi pro paraíso dos monstros Então acho que a gente vai ter que fazer alguma coisa pra resgatar Ou seja, a gente vai ter que... Coletar... Todas essas cartas de monstros Pra poder salvar a goreiazinha Beleza Então acho que essa é a moral do jogo Temos que... Vamos por se completar a nossa Pokédex Opa Ó... Monstro Card Association First time... Tá... Tem que... Ela vai... Vou ter que responder algumas perguntas Eu acho On the bus Give you a seat to... Ela tá perguntando se eu daria lugar no ônibus pra alguém que precisasse Se na escola... Entre escola e esportes A melhor escola Beleza Prefere falar do meu sucesso ou das minhas falhas? Sucesso Você gosta... Gostaria de ter óculos de raio-x? Não Eu sou mon 20? Sim I tend to waste my money... Não sei... Acho que é de gastar dinheiro? Não Considero uma pessoa normal? Não Sou bem anormal Mantenho meu quarto organizado e limpo? Sim Eu tenho um especial skill... Não... Não tenho nada No futuro eu serei muito... Serei muito sucesso? Sim Eu tenho uma dificuldade de mentir? Não Muito bem Twin, a dog e a cat Prefere... Ah... Prefiro cachorro A raça humana... Existe... Vai existir no futuro? Alguma coisa assim? Não... Vai morrer todo mundo Prefere coisas simples? Sim Kokoroche... Não sei o que que é kokoroche Não sei então não vou botar não Eu já vi um fantasma? Não Tenho medo de... Raigis Não sei o que que é, mas devo ter medo Ah... Comer o fish Prefiro peixe Não, na verdade eu não prefiro peixe Mas errei Ah... Fingers download Acho que é botar fora coisas que não precisa Bota Você tem mais amigos que inimigos? Sim Agora a partir dessas respostas Vai montar um deck para mim, pelo que eu entendi Tigre, Golem e Gali Eu não lembro quem é Gali Mas o Tigre e o Golem são bons O Tigre é uma carta de ataques mais rápidos O Golem é uma carta de ataques mais pesados Tem carta de ataque, carta de defesa, carta de efeito Vou tentar jogar uma partidinha para vocês verem Como é bacana esse jogo Não sei se isso aqui é uma partida de demonstração Um time bem balanceado Então I'll do my best Very good Retro Piriripararota Muita... Muita falação Vamos ver se eu consigo... Ó... You know, bota o cards Eu vou botar... Ah... Não, vou botar não Para ver se eu consigo ver alguma coisinha Se me mostra alguma coisa extra Beleza Minhas cartas Eu não tenho... Eu não devo ter... Ó... Eu não tenho nada... Ah... O Galia O Cabeça do Sol aqui Ele é bem bom Vamos voltando Battle Start Vamos fazer uma batalhazinha Dá para deixar times pré-prontos Porque a gente vai coletando muitas cartas de muitos ataques Então a gente tem que fazer balanceado Por quê? Porque a gente pode ter várias cartas fracas Que podem ser repelidas Daí gasta menos mana A gente pode fazer monstros diversos Então assim, dá para a gente montar uma variedade muito boa de time Aqui é tipo um caro coroa Ó... A Kui vai me mostrar Ó... Aquele coelho é muito bom, rapaz Coelho é muito bom Ó... Na primeira... Na primeira rodada Se eu for o primeiro Eu posso descartar duas cartas Para poder gerar o mana É o Gust que chama aqui Eu vou chamar de mana Ela gerou dois de mana Dois de Gust Eu não tenho nada Então, ó... Tá vendo? Essa defesa do golem Vai gastar um Esse help Ah... Ele gasta um de vida Mas ele não pode fazer Q Esse aqui é um peteleco Gasta... Dá cinco de vida, ó... Gasta três O gale Um e um Né? E esse aqui, ó... Left Claw Gasta zero Eu posso combinar com... Essa aqui é a Left Com a Right Claw Deixa eu ver como é que eu faço aqui Que eu não lembro Pera aí, pera aí... Calma, calma... Eu não lembro como é que eu descarto A parte dos Ghosts Ah, tá... Primeiro é a fase de ataque Daí como eu não... Não ataquei Agora eu vou pra fase dos Ghosts Beleza... Tentando lembrar, tá... O passo a passo Que esse aqui, diferente do Yu-Gi-Oh Eu não lembro Vou marcar... Ah, eu viro elas Aí... Eu viro elas E finalizo Agora eu tenho três de Ghosts E ele pode me atacar Eu tenho uma carta de defesa Então qualquer coisa Eu posso tentar me defender Vamos ver como é que funciona Agora é a parte de ataque dele Como na primeira rodada ele começou Ele só tem a fase de Ghosts Ele não me atacou E ele vai descartar... Algumas cartas, eu acho Ó... Vai descartar as duas Beleza, ó... Eu tenho quatro de Ghosts Eu tenho... Três... Primeiro eu ataco Eu gasto os Ghosts Que eu tenho E depois só Eu... Faço mais Ghosts Então aqui ó... Aqui eu tenho cinco Isso aqui é uma carta de desvio Ó... Chute... Vamos usar o chute do Gali Eu vou atacar o Coelho Que é o... Aqueles seis lá é os pontos de vida Tá vendo? Ele tem os seis, nove e os sete Dos meus monstros Pois é... Ele também tem aqui lá Daí vai a animaçãozinha Do Gali Dá um chutão Ele tomou o dano Se ele tivesse uma carta de esquiva Ele poderia dividir... Desviar Que nem o Dodge Entre outros Por exemplo essa carta aqui é a do Dodge Se ele me atacasse Ele me ofereceria pra eu desviar Porque eu tenho a carta de desvio Ó... Finalizei aqui Eu vou gastar esse aqui Que gasta zero Não vou esperar vir a pata direita Porque eu não tenho certeza Se eu tenho a pata direita Aí... Tomou o daninho E essa é a dinâmica A gente sacrifica cartas, né? O nosso deck tá ali ó... Eu tenho quarenta e três... Duas cartas ainda O meu adversário tem quarenta e três Mas ele vai sacar mais algumas depois Vou descartar só essa aqui Ficar com dois E ver o que que vai vir na próxima mão Vamos... Dar uma seguradinha Ó... Agora vai atacar eu acho Ataxstep... Ué... Não... Não atacou Ela tá juntando bastante boost, ó... Talvez venha alguma... Alguma coisa poderosa por aí Ó... Não posso ficar sem... Sem ter cinco cartas na mão Então eu sempre vou sacar o suficiente Para ter cinco cartas E... Se acabar minhas cartas Eu perco Simples assim Ó... Esse aqui eu não vou... Eu não vou usar nada aqui ainda Eu vou até... Eu vou até descartar essa defesa aqui Vou ficar só com a defesa do monstro O gigantão Ó... Aí... Agora sim Tô com bastante boost Tô com seis Ela tá com sete Agora é a vez dela de atacar Vamos ver se ela vai atacar Olha ali ó... Só esse ataque Já tira cinco de vida Ele vai usar no golem Só que... Eu não tenho carta de defesa do golem Aquela carta do golem Ele vai para proteger os outros Ó... Mas eu não sei... Eu não tenho certeza Se ele... Se ela funciona Para defender ele mesmo Ó... Não... Ele defende os outros do time Então... Eu não vou poder usar essa defesa Vou tomar o dano Ele deu um chutão ó... Ele deu um chutão Uma animaçãozinha legal Mas foi o golem voando Tomei cinco de dano Ela ainda tem três Gustias Ó... Gastou mais duas Tá com cinco Vamos ver se tem alguma coisa boa Cadê? Ó... O Bolt Bolt do tigre O trovão Do gaia Ah... Esse aqui é um desvio Um dodge Mas gasta muito Então que eu vou usar Vou usar o Bolt Do tigre Para ver se eu finalizo O tuelo Tigre que parece um lobo né? Aí... Coelho Coelho você foi Ele perdeu uma Agora... Eu tenho quatro... Eu vou usar... O thunder... No tiger... Vou tirar uma vidinha boa dele... O gale... Eu não... Eu não... Eu não é que não goste Ele... Ele... Os ataques dele passam muito caros Então... Isso aí me complica Agora o que que eu vou fazer? Eu vou descartar... Descartar não... Vou... Pegar o Auguste Com as três cartas Vai vir cinco novinhas na minha mão Então... Eu não posso me comprometer muito Com algumas cartas... Olha... Não tem defensa Eu não posso me comprometer muito Eu preciso que venha cartas novas e tudo mais E eu ainda preciso também Que venha ataques que combinem né? Eu tenho quatro de gustes Se eu tiver só ataque caro... Me complica Aí... Agora veio a mão direita Eu agora não quero mais Haha Olha... Esse Quake... Ele acerta todos os monstros do adversário Mas eu não tenho... Gustes... Mana o suficiente Ele gasta seis e tira três de todo mundo É bom... Esses Parks... ADD... 1 de damage... 1 de damage... Eu não lembro o que é esse aqui... Cara... Esse cavaleirinho da imagem é muito bom... Mais um Quake... E mais um Thunder... Então o que que eu vou fazer? Esse aqui só tira um de vida... Eu vou usar um Thunder no... Tiger pra Tiger... Vamos eliminar ele... Vai sobrar só um monte... Lembrando... Tem carta de defesa... Tem carta de esquiva... Tem carta que mexe no status... Eu não vou usar o Spark agora... Não... Porque eu não sei usar... Eu não lembro dessa carta... O DD1... Damage Point... Damage Given... Intimovies... Ah... Tem os Intimovies... Tem Paul Moves e Intimovies... Mas eu vou descartar tudo... Quero ver o que que eu tenho de movimento sempre... Mas eu quero... A carta que eu acho que... Se eu não me engano... Que eu mais gostava de jogar... Era esse Cavaleirinho... Que eu não lembro o nome... Ó... Eu já tô com 30 cartas... Vou ficar com 25 na mão... Hum... Rapaz... Ela tá com 9 de Gust... Só tá com um monte... O monte vai começar a se defender... Esse aqui... Reflection... Ah... Tá... Esse aqui é pra... Monstro poder atacar novamente... Não me interessa... Flame Wall... Atacar todos os oponentes... Cara... Esse aqui... Tirar 8 de vida... Se acertar... Eu mato ele num hit... Vamos ver... Spin Cut... Vamos ver se eu vou usar alguma defesa... Alguma coisa... Ó... Usou... Usou a esquiva... Maldito... Hahaha... Viu... Tem carta de esquiva... Rapaz... Acabou com meus bichos... Agora eu preciso de Gust... Por isso que às vezes é difícil contar... Com um ataque hit kill... O ataque hit kill tem que ter muita confiança... Se os caras não tiverem nada na mão dele... Só que essa... Miserável tinha e tem 8 de Gust... Ela tem 12 de Gust... Será que ela não tem ataque do monte? Ou só porque a tutorial ela tá tentando me deixar ganhar? Não... Vamos usar... Pera aí... Vamos usar o peteleco... Vamos ver se o monte vai desviar ou defender o peteleco... Olha... Tô moldando... Tem cartas de defesa... Por exemplo... Que... O ataque... Vamos supor que tira 6... Se ele defende... Tira só metade... E tudo mais... Vamos botar fora essas cartinhas... O monte ele tem 2... 2 de vida... Vamos ver o que ele vai fazer... Agora com certeza vai ter que atacar alguém... Não atacou? Nossa senhora... É bem tutorial mesmo... Vamos ver quem a gente tem... Ó tem o Scratch... É só um arranhãozinho... Tá... Esse aqui dá dano em todo mundo... Ó esse aqui é bom... O mango... Ele gasta 0... E recupera 1 ponto de vida... Mas as vezes tu precisa mais de gust... Do que de... De vida né... Então... Tudo tem que ser feito na... Na escolha na hora certa... Vamos ver se ele vai desviar... Não... Tomou o daninho... Não se enganem com o monte hein... Esse monte aí... Ele é o Pikachu da franquia... Então ele parece fraquinho... Mas ele é bem forte... Ele solta raio pela boca... Ele defende com aquela casquinha dele... E faz... Ó... Um monte desviou... Ele faz um ataque de pétalas... Tipo... Folha navalha... Um negócio assim... Ah... Esse... O Gaia já atacou... Então vamos... Vamos descartar aqui... Tô ficando sem carta... Tô ficando com 16... Até isso tem que cuidar... Por isso que é bom as vezes monstros... Que gastam pouco... Gust... Por exemplo tem uma... Eu não lembro o nome da menina... Ela é... Parece uma... Uma diabletezinha... Ela faz um ataque... Um chute... Um soco... Um... Um... Um de... De man... De... Gust... E tudo mais... Então... Ajuda... O tigre também... Ele é um monstro de ataques fracos... E o coelhão aquele também... Eu gosto... Meu time... Se eu não me engano antigamente... Era o coelho... O cavaleiro... E... Às vezes o tigre... Às vezes a menina... Ó... Vamos ver o Roar... Aqui vamos usar um... Scratch Dodge... Vamos usar um Bolt... Vamos ver se o Bolt vai... Vai fluir... Última tentativa... Haha... Ah... Maria... Tu usou o Roar de novo... Mas é sacana rapaz... Vai me enrolar mais uma rodada... O Gaia ainda consegue fazer um ataquezinho... Tomou... Se ele não tivesse usado o Mango... Na última... Na última rodada... Aí... Vamos disparar um... De Ghost... Estamos 5... Ele tem quanto? 14... Nossa... Se tivesse carta boa... Podia ter me matado há muito tempo... Mas eu também não tenho carta boa... Por isso que aqui é um... É um treinamento... Mas esse jogo de cartas... É muito bacana... Eu recomendo assim... Ó... Ele mata o tempo... E dá uma raiva as vezes também... Ó... Vamos usar o Peteleco... Agora ele tá ralado... Vamos ver se vai desviar... Vai defender o Peteleco... Do Golem... Já era... Golem... Deu KO... Beleza... Aqui também tem prêmio... Se eu não me engano... Tem semanalmente... Dentro do jogo... Eu ganho coisas... E tudo mais... Beleza... Saímos do tutorial... Meu nome é Miller... Querer registrar... Ah... Tá... Lembro? Lembro... Claro que lembro... Vai ser o meu rival... Haha... Não sei se eu vou enfrentar ele aqui agora... Mas eu quero futuramente ganhar umas cartinhas melhor... Principalmente aquele Cavaleirinho... Ó... Eu ganhei uma carta aqui... Não entendi... Tá... Vamos lá... Cards... Options... Oh... Memory card... Vamos salvar... É... É... Vamos salvar... É... 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 Olha ali... Rapaz... Conseguimos salvar... Quem diria... Beleza... Vamos... Vamos... Lutar com o nosso rival... Nossa... Esse time que a gente fez... Já teve uma vitória... Foi no tutorial... Mas... Teve... Olha... Vamos enfrentar o nosso rival... Começar... Começar depois do Miller... Ah... O time dele é igual ao meu... Esse aqui é um espelho do meu time... E ele começa com dois de Gust... Porque ele só pode... Colocar dois de Gust... Ó... Aqui eu consigo fazer um combo... Ó... Vou fazer o combo... Do... Do... Tigre, né... Parece um Lobo... Eu vou atacar o Grandão... Porque se é o mesmo deck que eu... O Grandão dele não vai se defender... Ele protege os outros... Então eu vou eliminar o primeiro mais forte... Então eu já tirei três de vida... Vou... Fazer três de Gust aqui também... Vou retorcer pra vir alguma coisa... Que boa... Porque agora eu não tenho defesa... Ele já tem dois de Gust... Esse mesmo combo que eu fiz... Ele pode fazer também... Ó... Ele tá acumulando Gust... Tem cinco de Gust já... Um... Temos dois Dodge... Um Protect... O que eu vou fazer... Vou atacar aqui... Deixar o Golem dele... Mais fraco possível... Como eu disse... O Golem dele... Ele defende os outros... Então... Acredito que ele não vai ter defesa... Contra os demais... Vou deixar um... 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 Desvio pro Tig... Que o Tigre é o mais fraco... Tá com quatro de Gust... E vamos ver o próximo turn dele... Ele já tem cinco de Gust... Ele vai atacar... Nossa... Cinco... Mete cinco... Ah... Cinco no Golem... Ah... Ele é cinco... Daí não pode atacar no próximo... Viu... Eu não posso... Não me adianta o... O desvio do... Do Tigre... Porque o ataque... Tá sendo feito... No... Golem... De Golem pra Golem... Mandou pro espaço... Então na próxima rodada... Eu não posso atacar com ele... Ele gastou todos os Gust dele... Tá com dois... Beleza... A estratégia dele é a mesma que a minha... É eliminar o Golem primeiro... Cara... Eu vou... Vou meter um pé nesse Golem aqui... E vou descartar o resto... Pra... Ter condições na próxima luta... Só pra não deixar sobrar alguma coisa de Gust... Que eu trouxe os Gusts melhor... Gust é a humana do jogo... Não esqueça... Vamos tirar aqui... Vamos tirar aqui... Vamos tirar aqui... Aí... E temos um desvio... Na pior das hipóteses... Vamos ver se veio algum ataque... Zinho... Muito forte... Ele não atacou... Descartou mais três... Com certeza ele tá com defesas também ali... Essa defesa não adianta... Nossa... Veio uns ataques muito forte... Eu vou dar um peteleco no... Gale... Porque eu acho que... Ele deve estar com a defesa do Tigre... Vamos ver... Vamos torcer pra... Eu ter acertado... Beleza... Show... Vamos descartar o restante... Não me adianta a proteção... Porque o gole tá com pouca vida... Vamos despachar... Vamos lá... Milis Morales... Ó... O Roar... Ó o oponente... Ó o oponente... Ele vai fazer o Roar... Será que funciona com o Tigre? Ah... Não funciona pra especial... Tá... Então... Ele vai fazer... Gastou três... Pra nenhum dos meus atacar... Então ele me bloqueia o ataque... No próximo turno... Beleza... E gastou... E ficou... Um pouco boost ainda... Ó... Tô com a mão direita de novo... Bolt... O Roar... Eu não vou gastar... Eu não vou gastar... Meus gusts com... Bobagem... Vou ficar com essas aqui... Aí... Oito de gusts... Uma defesa e uma mão do Tigre... Só esperando... Ele não me atacou... Tá com seis de gusts... Tá com alguma defesinha... Alguma coisa forte ali... Ó... Esse aqui gasta zero... Pera aí... Não, não, não... Ah... Marquei errado... Não... Ah... Era pra ter marcado no Golem... Marquei no Tigre... Droga... Vamos ver se ele vai usar uma defesa... Não... Maldição... Era pra ter... Era pra ter desviado do Golem... Aí... Viu... Já... Ratiei... Eu vou meter um chute... De gale pra gale... Vamos ver se eu elimino... Era pra ter eliminado os dois... Agora... Por burrice... É... Aí... Vamos descartar... Este e este... Pra ele não se livrar daquelas cartinhas... Nunca... Deve ser alguma defesa boa... Que eu não tô... Prestando atenção... Ele não me atacou de novo... Tá juntando muito... Talvez ele esteja tentando fazer aquela... Aquela tática de atacar vários de uma vez só... Vamos usar o Scratch aqui... Vamos ver se ele vai defender... Um pra um... Tá... Tá suave... Beleza... Golem já se foi... O Golem não tem salvação mais... Então vamos fazer aquele combo... De tigre pra tigre... Vamos ver... Ou ele vai desviar... Ou não faz sentido... Ah... Moleque... Os outros... Eu sabia... Ou não ia fazer sentido... Ele ter aquela carta lá ainda... Eu não vou descartar nada... Porque eu tenho bastante boost... E ele tem só 5 de vida... Ó... Vai fazer o combo dele também... Vai fazer no meu tigre... Não... Maldito... É... Usou o Golem... O Golem não tem defesa... Mas ele ainda fica com 1 de vida... Então enquanto ele se dispersa... Batendo no meu Golem... Eu to... Só esperando pra dar umas plancadas nele... Aí descartando... Tem aquela lá... Deve ser mais um... Backroll... Alguma coisa assim... Porque eu tenho duas né... Então eu também deve ter... Ó... Vou fazer uma jogadinha... Deixa eu ver... 4... 7... Olha... Vou fazer uma jogadinha... Se ele tiver uma defesa... Ele vai usar agora... Porque ele só tem uma carta... Não... Maldito... Tomou o dano... Então não é uma defesa... Então... Dá pra matar... Usando o Lightning... O Relâmpago... Do Tigre contra o Tigre... Beleza... Tomou todo o dano... E foi pro saco o rapazinho... Enfim... Tem horas que a gente consegue... Fazer uma jogatina boa... Tem horas que é mais complicado... Então... Conseguimos ganhar do Melee... Eu ganho... Não lembro se eu ganho carta... Toda vez que eu venço... Mas eu preciso de cartas... Eu lembro que... Quando eu for nos torneios... E tudo mais... Ah... Vou juntando cartas... Eu não sei se o jogo... Ele finaliza... Só quando eu completo todas as cartas... Mas enfim... Daí... Vai dar boa vontade do jogo... Que também me dá as cartas... Esperar esse cara sair... Um Critical... Clometa... Pediri... Parará... Tá... Chegue de conversa... Ah... Vamos ver as cartas adquiridas... Sonic Move... Ah... Esse ataque não pode ser desviado... Boa... O Beijinho é um ataque... Da... Da menina... Eu não lembro o nome... Estepe também... É um Mondoide... Por isso que eu falei... Ó... Tem esse... Esse Dinossauro é bom também... Ou... Esse aqui é o Naga... Ó... O Coelho... Tem vários ataques bons... Ó... Só que assim ó... O problema é... Que nem eu gastar 6... Para fazer o ataque de 10... Imagina se o cara desvia... Eu gastei 6... É muito... Ó... Copycat... Use e pôr o ataque... Tá... Esse aqui é o copiador... Ah... Isso aqui é uma placa... Esse aqui é um monstro... Tá essa placa aí... Bomba de cocô... Ó... Gives the Magical... Dou 2 de dano em todo mundo... Beleza... Ah... Esse gatinho também é um monstro... Esse Verme e Maldir também é um monstro... Esse dragão aqui também é outro monstro... Essa baleia é outro monstro... Isso aqui... Ah... Faz o inimigo perder no Gust... Beleza... Ganhamos... Bastante cartas para o nosso arsenal... Ó... Vamos nos mover para ir para outros lugares... Contudo... Entretanto... Porém... Eu quero poder salvar o jogo... Como eu disse... Então... Vamos... Aqui... Onde é que eu vou... Options... Memory Card... E vamos salvar... Que essa aqui foi a nossa primeira jogatina... Nossa primeira... Gameplay do Monster Ranger Battle Card... Espero realmente que vocês estejam curtindo... Muito obrigado pela atenção pessoal... É muito bacana poder reviver alguns momentos... Esse aqui foi o jogo que me marcou muito na época de Playstation 1... Já falei demais pessoal... E até a próxima... E aí...